Tá ligado, né vagabundo? É o bicho, é o brilho Estúdio Tosquias, eu sou a prova de caberão Quem nasceu, quem não nasceu, não nascerá Sai da frente do trem, calatado, não se machucar Quem nasceu, quem não nasceu, não nascerá RL, RL, que a vermelhão é o nosso guitarra Saudações e pensagens, sempre a mim Saudades do Bruno G3, ele era meu xará Saudades do Robi Caveirinha, do Tunir, do Caju O Jota da Vila Ideal e o Zé Gordo do Peru Mó saudade do Danci, do André Sem Moral E saudades do Fopula de Vigado Geral Tô com saudade do Cuco, mó saudade do Doizinho Era o tema do Zinco, saudade do Tiaguinho O Jim, da ZDT, o FLA do Salgueiro Com um jacopando assim, cê velho Liberdade pro maluco, liberdade pro massim Porca-russa, bem-nemário, alta sombra e o axim DQD, beira-mar, maí, trouxa-me da profe Lá do barbante da ilha, liberdade para a roupa Acho que puxaram aqui, o patrinho, o chão e o bravo Liberdade pro sair, acho que é o nosso chão Na rua gregando, é o marretão bolando Ele caiu Fabiano, o piloto Mandela, o papai lá no Manguim No engenheiro do ar, lá caiu o Muguim Rei Baiano e o bacalhau, quadrilha do Xabadão CL do Cachoeiro, biscoito e macarrão Lá na fuga é o louco, estilo galapiano É o menor e o corbão, lá no porto do furão Mano, se eu baguei, hoje eu não estou sozinho No fadlete do gueteiro, é o bandido do paulinsk O bandido do barbante da ilha, pode escrever que nos ajuda Tá ligado é o gaguinho, na favela da coruja Nosso broco é bolado, mas não deixa a desejar Magmo, anexo, luto, lambari e colega Quem nasceu, nasceu Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Forte abraço, papé